E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Cesar, rapaziada. A gente pode te fazer caralho, antes de começar, se tá ligado, o trabalho vem a falar, vem a representar, é tudo no teu nome. Por isso eu te colacho quando eu tô com o microfone na mão. Fazendo a improvisação, vai na sessão, e agora eu começo a iniciação, só que você nunca termina. É por isso que agora a minha rima chega e te termina. O direito de resposta vai em 30 segundos, o direito de resposta é necessário, ação de rapadura. O que eu faço é o meu nome, o que eu faço é o meu nome. Ô família, tu e o meu nome, tu e o meu nome, vem com nós, vem, 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 vem. Você falou demais, só que não se destaca. Cesar, as água com você, inspirado em dorada. Falou que vai dar pra cá, aqui é a favela, eu só aceito o forte dos jaca. Você tem que entender, só que não se destaca, cessa de focado, do ensino samurai. Já quando o cara causa o seu fim, se na faça de taca, não tem a alma do guri-ní. Mano, sozado, as animais, esses dois caras que não faz. Mas não, isso é o meu nome, é o meu nome, é o meu nome, é o meu nome. Você até no início, você até no final, tem a raça do frital começando. O início que apaga na jornada, eu vou passar o papel do nível esmente, você não faz nada. Sai da férica, é que me arreio, o teu anjo é montado, vamos para a verga. Uma fértil, uma piscola, mas vai que o outro atalto, você vê. Eu vim atrás de um solo, a coisa que cê não faz Pra poder cunhar do César tem que treinar muito mais Se a galera grita, tem o sonho, acredita Mas infelizmente a sua mente é iludida Pois você não consegue realizar Pois o seu sonho César vem agora pra embaçar E tá engraçado, mas tá enquebrado Paga de monstro e infelizmente vai sair do mexicado E tá engraçado, mas tá engraçado agora E esse Mike parece um Mike, mas é uma arma que te estoura Não colabora com essa jogada agora Você afoga, não tem jantada, então chora Eu o macadó, minha rima é boa Mas eu sou o Cristal e desonra até a sua coroa Pois você não consegue realizar Esse é o Cristal e que agora te faz recém Por isso você vai cá e fazendo o que eu posso Sempre volto para trás, me tira uma ideia Que cativa toda essa plateia Não sou de chão, só que eu também sou a colmeia Algo de alto, publicado natural Tipo o Cicone para acabar com esse maçal Porção, posso errar a terminação Mas eu não erro quem tá na mira e não fica na contenção Capacidade, eu pedi só para passar a vibe É porque eu tenho uma convivição Eu batei a vibe, passo ele no refrão E tudo aqui é batalha de MC O CBC, pô, tu fará, refletir Sabendo que aqui, você não tem reflexão Eu cumpro meu papel, não é que você faz papelão Todo mundo já sabe disso Por isso o CH vem aqui e te dá cheio de prejuízo Você é um hotel e já provocou E foi pro nacional e não representou Deixa eu te explicar, eu vim pra te pagar Saiu na primeira fase, essa porra eu vou ganhar Deixa eu te falar, isso daqui é insano Sempre vou honrar o espírito santo Isso daqui é rap, sabe, chapa Inspirado em bombado, te ganhar vai ser uma mamata Vai ser muito forte, não vai gostar CH só vem aqui para te aterrorizar Direito de resposta, 45 segundos, MC César Vem, vem agora, vem Vem Satisfação, medo, esse é seu momento Acabando com esse cara que só tá entretendo Falou que passa visão, amigo eu só lamento Pois nessa batalha pra mim você é só um passatempo E só passa pra casa, só sente diversão Quis falar do meu corre, mas é um vacilão Por isso de nacional você passa sufoco Quem não faz merda nenhuma fala do corre dos outros Por isso se acostuma, fala de mim quando de vitória Se tiver uma, por isso que cê fala Ela sabe que a poesia é só papelão Mas pergunta pro moragô O que que significa um papelão nessa parada? Porque a sua mente, pele em frente, não é só uma mancada Entendeu? É poesia Pra você é papelão, pra eles é moradia Faz a merda, merda, vira adubo, olha só que sorte Adubo vira vida, só que eu viro sua morte Sou só papelão, aqui nessa batida Desculpa te informar, não tem como sair com vida Eu sou contraditório com mic e pesadelo Represento meu sonho e o seu pesadelo Aí fica difícil, meu rapá Fica difícil, só não fica mais difícil do que me passar Aqui nessa fase, menino Cê tá ligado e a fase Você foi bom, parou no quase Suave, olha só Na moral, você foi quase Quase pro nacional É quase o MC Você é quase bom Você quase nasceu legal Quase nasceu com o dom Sobre uma vez Você é um pivete A vida não é dos quase A vida é dos que consegue Direito de resposta Agora eu decidi que você me cessa Deixa ele morrer Não, vem 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 Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vem 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 Tô com esse cara Eu faço virapó Eu sou eucalipto Não sou erva e dodó E cresço Dizimando tudo ao meu redor Entendeu? Esquece E tô preso a minha raiz Por isso que era floresta Cuidado com o que faz Porque tá na rinha Lava o medo na minha mente Cresce como Erva daninha Então cresce Vai Sabe que você tá perdido Fazendo um freestyle Detalhe que é iludido Mandou o ataque É uma pena que foi repetido Pois sucesso Avrou o fruto Ele é um fruto proibido Sabe que não Pode fazer Inverismente parceiro Você vai retranser Entendeu? Você apanha e se acostuma É melhor ser quase nada Que não ser coisa nenhuma É tipo fome prazer Entendeu? Pode falar César volta Sempre sentindo a alma do beat Pois é que você não faz Pois é ideologia Você não transmite Acabo contigo Existe Pode falar Só que o meu povo É dinamite Aqui pronto Para de estourar Bota o povo De uma vez só Você tenta Mas não consegue Pode pá Tô nessa pista Infelizmente ele te persegue Você não difere Todo argumento Que eu boto nessa base Pois pra acabar com o vacilão Vou acabaria com uma frase E dá dó Agora só nota Tô infeliz Pois infelizmente o César Deixa mais que cicatriz Acerta e o tiro sai Com precisão Tipo chupetão Mas é pega Hoje não é feijão Vai no corpo Tem tempo rapaz Porque você fala muito Só que não Transmite os ideais Tenta, tenta, tenta E no final da base Não faz César resurgindo Pela essência Dos ancestrais 45 segundos Segundo round Quem vai ter no ver Quem? Quem? Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Suave, irmão Aqui eu faço rap Sempre que eu faço Eu sempre bela Esses moleque De flor em todos Ao redor Nessa tu padece Eu sou diferente Aonde eu pronto Todo mundo cresce Você tá ligado Até porque Isso é hip hop No fim Todo mundo morre E essa ideia Não apata Represento os ancestrais Menos o Bambata Então Eu sou louco Isso aí Pra mim Esse daqui é o Colombo E eu represento os zumbis É isso Tá ligado Eu te digo E aonde eu for Representa o grito Dos oprimidos Aí Eu faço na parada Não sei se não é mal Gritou Não entendeu nada Então pará com isso aí Ideia frutífera Você é qualquer árvore Eu sou árvore Fortífera Tô pra te matar Não adianta negar Eu embanei Banei Isso você vai gostar Suave eu sou embolo Mas eu sei que você entende Eu embolo pra caralho Tô igualzinho a tua mente Falou que represento os ancestrais Várias vezes Mas destruindo o seu povo Representa os portugueses É isso Mas aqui manda mal 90 é tipo um indie Mas estilo canibal Tô pronto pra matar Você tá ligado É gangue Eu vou pegar os seus pertences Irmão Eu como seu sangue Eu como sua mente Eu acho que você precisa Do hip hop Você não veste a camisa Eu não mato o meu povo Eu tô com meus irmãos Eu só mato essa raça burra Que devia ter extinção Então volta pra casa Tem que raciocinar Pois hip hop Sem bop Eu vim pra me prestesar Então cuidado Pode pá Seu assunto não é construtivo Que é meu sangue Pega a H Pega o P positivo Coisa que você não tem Você pode dar sua mente E carece Por isso que hoje eu tô pra doar Raça e extinção Raça que manda bem É claro que tem pouco Mas eu honro os que tem Você tá ligado Aqui é o compromisso Raça dos que faz de verdade Você não faz parte disso Eu não faço parte disso Entendeu idolata Só que você não é essa raça É a raça que não faz nada Quem tá interessa o animal Governo falou que bomba Tem um acertal Ele tá vivo o animal Eu não sou de raça nenhum Tá ligado Mas do mesmo jeito Mano você tá exterminado Eu não sou de raça Aqui você é minha rata Pitbull de garagem Minha rua Eu sou vira-lata Pode pá Mas eu demonstro Você é cachorro Só que eu que bordo Igual um monstro Pode pá Encontra sorromado Mas tranquilo Desculpa te dizer Se morde bom O monstro O 90 Eu ouço Rui de ruer Isso não aguenta Eu acho Não entende Pitbull de garagem Rui e quebra os dentes Eu te bato na rinha Cachorro que late muito Acaba na carrocinha Então rapaziada Se que foi a reação Das batalhas do César Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 517 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Tamo junto É nóis Falou E nosso logo é daqui E nosso logo é aqui